Hahahaha 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 Quer dizer que é aqui nesse castelão Enorme e grande Que a pobre dona está morando Pois eu já sei onde ela mora E eu vou arruinar a vida dela Mesmo que aconteceu aquilo com o Natalismo Eu odeio ela Porque aquilo só aconteceu Porque dela Agora fiquei sozinha Mas eu vou me vingar dela Do jeito que ela nem imagina Essa casa Até que combina bem comigo Ela é grande E linda como eu Hahahaha Ai ai Eu tenho uma ótima Imaginação Até porque Eu sou Drácula Drácula Hahahaha 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 Ai que barulho foi esse hein? Eu escutei algumas baladas Algum barulho Ai mano Deve ser só coisa da minha imaginação Eu não devo ter escutado Nada completamente Ei 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 Diego Diego O que? Você me chamou? Claro que é você seu tolo Tem algum outro Diego aqui nesse castelo? O que é que você quer Drácula? O que é que você quer Drácula? Venha Venha Diego O que é Drácula? O que você quer? Não venha que eu não vou te dar nada Eu não quero que você estraga a vida da minha dona Ela merece ser feliz depois do que aconteceu Se você não a quieta Eu quero estragar ela Por que? Foi porque dela que aconteceu aquele acidente Terrível com o Natalino Foi porque dela Pois o Natalino não ta morto O que? Você ta maluco? Ei Falei demais Fui sem querer É claro que ele ta morto né? É porque Deve ser que eu já Eu to meio zoadinho É porque Natalino é meu amigo Sabe? Sabe? Ai eu fico sem falar nessas coisas Você ta escondendo alguma coisa que não quer me te contar Não é? Nós Você lembra que nós éramos amigos? E nós éramos do mal como eu sou A gente fazia tudo junto E você agora ta do ladinho dessa sinhazinha E é Poi Drácula Depois daquele dia que eu fui preso Por que de você Eu vi que você é minha amiga de verdade Ah é? Você é amiga da bruxa Só se for Porque minha amiga mesmo não é Calma Claro que eu não ia deixar A minha vida se arriscar Porque é de você Não é seu idiota Fique sabendo Drácula Que eu não vou fazer nada com ela Ela merece ser feliz Já não basta acontecer aquilo com a mãe dela Depois com o Natalino E você ainda quer arruinar a vida da pobrezinha A pobrezinha ta sem ninguém nesse mundo Só com a irmã Você não deixa ninguém em paz Não é Drácula? Ah claro que eu deixo em paz Só se for num caixão Isso sim Ó Drácula Vai embora E se eu te ver aqui Eu vou dedurar você Para Valentina Ouviu bem? Eu vou dedurar você E que você ta vindo Vindo fazer ameaças para ela E ainda ta me contando coisas Pensando que eu vou fazer parte do Ceprano Fique quieto Pois fique sabendo Se você dizer alguma coisa Você morre Ouviu bem? Eu conheço muitas pessoas nesse mundo E fique bem quieto Porque senão você vai ver só o que vai acontecer com você Então acho meio que você ficar com sua boquinha Quietinho aí Porque ninguém te bole O seu baleia Eu nunca devia ter confiado em você mesmo Tá bom Drácula Até porque eu não quero perder sua amizade Qual é o plano dessa vez? Depende do plano né? Porque se for para arruinar a pobrezinha Você sabe que eu quero arruinar ela Então todos os planos que eu dizer O que você tem a ver com ela? Fala o que que é Eu vou fazer bombons Vou comprar e vou botar leite magnés nos bombons Pela poder ir correndo para o banheiro Vai ser muito engraçado Ela sair correndo para o banheiro com dor de barriga Vai ser hilário gente Vai ser hilário Ai Tá bom Então quero que você compre os bombons mais caro que tiver Para ela pensar que foi aquele idiota do Scott ali Não faz assim do Natalino Você tá maluco cara? Ali é Scott, o Natalino já morreu seu doido É, é, é mesmo porque É como eu disse né Hoje minha cabeça tá nas nuvens É, o Natalino já morreu, é mesmo, é mesmo Ah, então tá bom Você sabe né, compra aquele bombom da Cacau Show A nova Cacau Show que chegou agora Você compra, tá bom? Tá bom E quanto é o bombom da Cacau Show? A caixa eu acho que é 200 reais e pouco Então você dá 250 Eu dou 150 e você dá... Não, eu dou 125 e você dá 125 Porque 100 mais 100, 200, 25 mais 25, 50 Então fica certinho Você já sabe o plano, não é verdade? É, tá bom, vou comprar Não perca o próximo capítulo Será que Diego vai ter coragem de fazer isso comigo? Será que ele vai comprar mesmo esses bombons? Não?